Meus queridos e amados amigos, uma boa noite para todos vocês. É difícil a gente falar boa noite, porque às vezes a pessoa está assistindo no outro dia, né? Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Bora, porque a gente tem muita coisa para falar do nosso Fluminense aqui. E eu já quero deixar claro que uma das coisas que a gente tem para trazer é a novela que não termina, né? E Tiago Silva, né? Será que o jogo não joga? Vamos, vem comigo. Tem moleque da básica, quem conhece o Hora do Flú já sabe quem são os meninos. A gente sempre traz informações para você, mas é sempre bom lembrar, porque graças a Deus aqui no canal sempre estão chegando novos convidados, novos tricolores e todos vocês são muito bem-vindos aqui no canal Hora do Flú, tá bom? Vamos lá, gente. Primeiro de tudo, Felipe Melo, seguindo a sua vida já, olha só. Felipe Melo negocia parceria para a compra da SAF do americano de campos, tá? Aos 41 anos, o jogador do Fluminense anunciou que vai se aposentar no fim de 2025, né? A gente ainda está em 2024, né? Então, ele ainda pretende jogar mais uma temporada. Eu, sinceramente, com todo respeito e amor, espero que não seja no Fluminense, porque não faz muito sentido, mas, né, se for também, o que é que eu vou fazer? Não sou o dono da caneta, né? Também nem sempre, só estou certo. Mas, dentro de campo hoje, Felipe Melo não vem jogando bem e o seu físico vem sempre mostrando ali algumas limitações. Haja vista que o último jogo contra o Vitória, ele não foi por dores na panturrilha. Essa panturrilha que o prejudica há muito tempo. É o que eu falo, sou muito grato pelo Felipe Melo, mas o futebol do Fluminense é profissional. Então, se um jogador não desempenha bem dentro de campo, não acho que ele tenha que ter vaga cativa no time com dinheiro que você investe no Felipe Melo. Você pode investir em jogadores, outros jogadores, né, que estejam rendendo melhor dentro de campo e nos ajudando dentro das quatro linhas. Mas é aquilo que eu estou falando. É só minha opinião. Respeito qualquer e toda opinião aí. Volante, zagueiro e futuro técnico. O Felipe Melo, em versão investidor de futebol, está a caminho de sair do papel. Aos 41 anos, o Fluminense... O quê? 41 anos do Fluminense. Negocia parceria para comprar uma SAF do americano. Tá? O atual Série A2. Terminou em décimo na competição carioca deste ano. O americano é um dos clubes mais tradicionais do interior do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ter aí a SAF aí chefiada, né, com uma parceria, é melhor dizendo, do Felipe Melo. O jogador anunciou recentemente que vai se aposentar no fim de 2025. Isso é técnico de futebol. Vai ter uma participação na SAF do americano. E é isso. É, cara, eu vou te falar. Eu sou muito feliz por tudo que o Felipe Melo fez pela gente. Gosto de tudo que ele trouxe, né, um cara com uma característica, um vencedor, né. Ele é um vencedor. E eu acho que na sua nova trajetória de treinador, investidor SAF, ele vai ser vencedor novamente porque esse cara traz isso, né. É aquilo, né. Boa sorte para ele no futuro. Ainda existe uma expectativa do próprio Felipe Melo em renovar o contrato com o Fluminense. Mas o Fluminense ainda não chegou num denominador comum se vai ou não renovar. Dentro do Flu hoje, pelo que eu sei, né, existem divisões. Tem gente que acha que tem que renovar e tem gente que acha que não tem que renovar. Assim como em qualquer outro lugar. Não que isso seja determinante para decidir. No fim, a gente sabe que quem decide, né, quem assina é Mário Pittencourt. Mas, claro, ao seu lado tem que ter uma maioria porque senão fica esquisito. Já disse a minha opinião. Quero saber a sua aí. Coloque nos comentários se você renovaria ou não o contrato com o agora investidor SAF, Felipe Melo, senhoras e senhores. Que isso. E você, já faz parte do canal Hora do Flu? Ainda não? Ah, não tem problema. Ainda dá tempo de participar da festa dos 80 mil inscritos. Estamos chegando lá. Falta você. Aproveita e ative. O sininho tricolor para todas as notificações, tá bom? E, por favor, clique nesse gostei aí. Ajude a gente aqui. Quero mandar um abraço para o cantor Ferrugem, né, gente boníssima. Acompanhe inscrito aqui do canal Hora do Flu. Pelo menos foi o que me falaram. Se me enganaram, eu não sei. Mas o Ferrugem é absurdo. Um abraço para o Ferrugem. Tricolor, apaixonado pelo Flusão. Mas é aquilo. Eu vou falar uma coisa com vocês de verdade. A gente tem que viver um novo momento no Fluminense. E 2025, ele é convidativo. É o que eu trouxe hoje mais cedo. Não sei se você assistiu. Que as chances do Fluminense de ficar na Série A são bem altas, né? E a gente precisa fazer, né? Que isso aconteça. Só que o ano de 2025, ele tem que ser um ano onde nós aprendemos tudo o que fizemos de errado no ano de 2024 e tentar melhorar no próximo ano. Então, assim, eu acredito que 2025 para o Fluminense, né? Profetizo aí, meus amigos, até para a tua vida, seja um ano muito bom, né? Um ano de mudanças, um ano de rejuvenescimento, né? Novas metas, novos sonhos. Até porque o ano de 2025, a gente sabe que o Fluminense tem um Mundial de Clubes aí para disputar. E vai ser algo histórico, incrível, né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? É importante a gente saber, desde já, o que vamos fazer na próxima temporada. Então, um recadinho para a diretoria do Fluminense. Vamos acordar aí, meus queridos, porque está chegando. E o futuro? É agora? Nada a ver, Tiago. Se o futuro é o futuro, estou falando do futuro craque. Dos futuros craques que no ano que vem, segundo o Trevela do Caio Blois, já estarão no Profissional. Joias, Riquelme Filipe e Isaac, que tem multas de mais de 300 milhões de reais, senhoras e senhores. Eles estão aqui, né? São dois jogadores incríveis, incríveis, super talentosos. A Nata, talvez os maiores nomes que a gente tem, acho que são os maiores nomes que a gente tem hoje na nossa base, é o Isaac e o Riquelme Filipe. O que traz aqui o GE é o seguinte, a multa recisória, né? Isaac tem multas de mais de 300 milhões de reais, né? Eu brinquei até no Twitter, hoje eu brinquei. Watford riu disso, né? Porque o Watford, ele vem no Fluminense, contrata os jogadores a peso de banana e vai embora, né? Jovens são o destaque do Brasileirão. E na final, a competição entre Fluminense e Palmeiras será na sexta-feira. Então, sexta-feira nós temos dois compromissos, a final do Sub-17 e também o jogo contra o Grêmio, tá? Destaque do Sub-17, disputarão o Campeonato Brasileiro, Paraná. Ela vai dizer que os dois jogadores devem integrar, igual falamos aqui, ó, o profissional a partir de 2025, né? Firmaram contratos com o Flu no ano passado até 2028. Isso aqui, galera, é muito importante. Quando você vê um jogador muito famoso, tipo Cauã Elis, é que Cauã Elis hoje é o profissional, né? Mas ele é muito novo, né? Cauã Elis tem o quê? 18 anos. Quando a gente fala disso, a gente está falando, assim, é importante o Fluminense dar oportunidade para os meninos no profissional, mas tem que tomar cuidado com essa situação aqui do contrato, né? Então, isso não assusta a gente mais. Isaac e Riquelme Felipe têm contratos aí muito bons, né? Até 2028, então, o que dá segurança para o Fluminense utilizar o jogador no profissional e aquilo, né? Utilizou no profissional, se destacou, já era. Já era, já era, aí vem time europeu, aí vem todo mundo. Esses jogadores sempre foram observados, né? Por clubes europeus, então, é importante a gente ter essa proteção aí nos seus contratos, tá? Então, a gente vai ter aí a presença deles no profissional no ano que vem, mas ali no Carioca, né? A vaga da final, super 17 conquistada, o gol de duas, Isaac e Riquelme Felipe, após decidirem o título inédito da Copa do Brasil, que foi esse ano, tá? Então, esse ano a gente gol a Copa do Brasil em cima de São Paulo e vamos ganhar o Campeonato Brasileiro em cima de Palmeiras, se Deus quiser, né? Com 17 gols em 28 jogos, olha isso, gente, Riquelme Felipe se destaca na base pela maturidade que vem agradando para iniciar a transição para o profissional. Poxa, muito lindo, camisa 10 do Flu na base, com diversas passagens pela categoria de base da seleção brasileira, o atacante firmou um vínculo com o Fluminense aí, né? Até março de 28, um contrato com uma multa recisória de 308 milhões de reais. Mas esse é o Riquelme Felipe, tá? Voltando aqui, Isaac, por sua vez, é um outro absurdo. Olha só, Isaac é o líder de assistências no Brasileirão Sub-17, tá bom? Com 4 e ocupa uma posição considerada carente no profissional, conhecido como meia cerebral, né? Quando sai o ganso, acontece o que é com o Fluminense, gente? A gente viu quanto vitória, o Fluminense morre. Mas com o menino Isaac, meus amigos, ele tem tudo para ser esse cara, tá? Ele também costuma fazer gols, né? Então, é isso. Ele é um absurdinho. Tiago, quem você gosta mais? Isaac ou Riquelme Felipe? Muita gente faz essa pergunta, mas essa pergunta é impossível de ser respondida, tá? Por quê? Porque os dois jogadores são dois promissores incríveis, Porém, os dois têm características diferentes e jogam em posições diferentes. Então, assim, não precisa escolher ou o Isaac ou o Riquelme Felipe. Os dois jogam junto no mesmo time, tá? Então, não tem como. Esses dois são muito bons. Então, eu estou muito feliz pelo que eu digo. Fiz uma introdução, né? O ano de 2025, um ano que pode dar ao Fluminense oportunidade de fazermos algo novo, né? Algo novo. Olha para a base. Aí, muita gente fala, não, eu concordo que tem que olhar para a base. Aí, então, a gente vai continuar vendendo a nossa base para pagar salários de jogadores que são mais velhos, tá? E estão terminando as suas carreiras. Por isso que eu falo, é importante a gente pensar um pouquinho. Precisamos olhar para a nossa base, sim, senhor. Então, Riquelme Felipe Isaac tem tudo para surgir aí como surpresas para o ano de 2025. Bora para o treino de hoje, gente, que já me deixou preocupado o treino de hoje. Galera, está sorridente. A gente tem Fábio aqui, Inácio aparece aqui treinando, junto com John Arias e também Keno, que já tirou... O Keno já tirou, tá, pessoal? Já tirou a trancinha. Felipe Melo também, né? Que já foi citado aqui nesse vídeo. Lá atrás, o Menino Bernal. Diogo Barbosa, Gabriel Fuentes, Diogo Barbosa, Felipe Melo, John Arias, né? Antônio Carlos ali, junto com o Ganso e Lima. Pessoal sorridente, né? Que bom. A gente tem aqui o Ganso Teranj, né? Que hoje saiu aí, que vai fazer um turno que não entra, né? Doideira a situação do Teranj. Queria saber como é que ele está. A gente tem aqui o Nonato, ó, treinando mais uma vez sem máscara. O que esquenta ainda mais essa possibilidade dele atuar no jogo de sexta-feira. E é isso. Só que a gente tem uma notícia bem ruim, tá, pessoal? Desse treino aqui é que Tiago Silva não apareceu nas imagens. Tiago, então quer saber... Quer dizer que se não aparecer nas imagens, logo não treinou? Não, não dá pra cravar isso. Porque semana passada, Tiago Silva não apareceu nas imagens, mas teve vídeo dele jogando, já treinando com bola e tudo mais. Então, assim, não dá pra cravar. Mas é aquilo, dificilmente Tiago Silva treinando, ele não apareceria aqui, né? E como você pode ver e está vendo, ele não apareceu, ele não está aparecendo. Então, com isso, meus amigos, a gente pode falar que começa a botar uma interrogação na nossa mente. Se Tiago Silva, de fato, vai atuar ou não, tá bom? Então, a gente não sabe porque é necessário que ele treine, treine. Talvez ele voltou a sentir, talvez esteja na academia, talvez hoje ele foi fazer outro tipo de preparação, né, pro jogo. É, o que nos resta é esperar. Mas a grande realidade, quando se pergunta de Tiago Silva, é difícil achar muitas informações. Parece que o próprio Fluminense quer brindar essa informação aí, pra se caso ele for pro jogo, seja uma surpresa aí, até uma estratégia, quem sabe, pra Mano Menezes superar o Renato Gaúcho, né? Que vai ser o duelo dos gaúchos aí no Maracanã. Mais um deles, né? Então, tô indo, hein? Preocupado que o Tiago Silva, hein? E você? Comente! Se inscreva no canal, deixa aquele gostei. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Um beijo no seu coração. Fiquem todos bem, tchau e valeu, pessoal.